O tema bastante conhecido é uma canção napolitana chamada Funiculi Funicular. Com certeza você já ouviu, porque é bem conhecida, é uma canção napolitana de um compositor chamado Lui de Denza. Essa canção foi composta em 1904. Provavelmente você conhece, dá uma olhada aí na partitura dela. Você vai ver que ela é 6 por 8, então ela tem dois tempos. E de cara aparece uma colcheia sozinha. Na primeira, assim, pra entrar. E aí você pode estar falando, eita, mas a Daini não falou de colcheia sozinha. A Daini falou de três colcheias e não de colcheia sozinha. O que eu faço aqui? O que é isso aqui? Olha pra trás. Vê o que veio antes dessa colcheia sozinha. Veio uma pausa e uma semínima. Que semínima, tia? Uma pausa de colcheia e uma pausa de mínima. Uma pausa de colcheia e uma pausa de mínima, tá vendo? E aí, provavelmente, nesse tipo de escrita, você tá olhando e não tá entendendo nada. E não vai entender mesmo. Porque esse tipo de escrita fez a gente perder a visão do grupinho de três notas. Não dá mais pra ver três notas. Vamos entender o que é essa escrita? Olha só. Olha aqui, ó. Ó. Veja aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo. Vamos calcular. Ele escreveu uma pausa de mínima. Escreveu uma pausa de colcheia. E deixou uma colcheia aqui. Esse é o primeiro compasso dessa música. Uma pausa de mínima. Uma pausa de colcheia e a colcheia. A gente sabe que no seis por oito tem que ter dois grupinhos de colcheias. De três colcheias cada um, né? Dois grupinhos de três colcheias. Pois, cadê elas? Eu te digo, elas estão escondidas nas pausas. Elas têm que estar escondidas. Porque se não tiver, tá errada a escrita. É que o compositor escondeu aí. Pensa comigo. Uma mínima. Uma mínima equivale a quantas colcheias? Uma mínima é igual a duas semínimas. Cada semínima é igual a duas colcheias. Então, igual a quatro colcheias. Ou seja, aqui dentro já tem quatro. As três de um grupinho. E a próxima do outro grupinho. Aqui dentro. Tudo aqui dentro dessa pausa de mínima. Quatro. Vamos seguir. Agora tem uma pausa de colcheia. Quer dizer que é mais uma colcheia. E depois é o último aqui. Achamos, ó. Achamos o último grupo aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo de escrita é uma escrita não muito favorável pra leitura. Realmente quando acontece esse tipo de escrita, a gente tem que ficar calculando cadê as notas. Se as notas estão escondidas. É um tipo de escrita que trava a leitura. Não é o ideal. O ideal é que a gente consiga ver bem claramente onde estão. Qual era a forma mais clara? Como o compositor ou quem transcreveu essa partitura aí deveria ter feito? Deveria ter feito assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Essa seria a forma ideal que a gente conseguiria visualizar a célula. Assim. Essa. 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 E assim. E aí você vai falar. Vai, por quê? Porque isso aqui é a pausa de semínima. E você sabe que uma semínima com ponto vale um tempo inteiro. Então o primeiro tempo tá em pausa. Ok. Aí vamos pro segundo tempo da música. Tem uma semínima aqui, que tá em pausa. E a colcheia. Aquela célula que a gente acabou de ver. Onde a gente toca no 1, espera o 2 e vai tocar o 3. Só que como tá em pausa, não tocaria nem essa. Nem essa. Mas você conseguiu visualizar que aqui seria 1, 2, 3. E que aqui seria 1, 2. E essa começa no 3. Esse seria o tipo de escrita ideal. Tá bom? Bom. Nem sempre a gente encontra o ideal. Então é por isso que eu estou te mostrando também. Pra você poder entender. O fato é que agora pra começar a tocar isso. A gente vai contar. 1, 2, 3. 1, 2. E no 3. Começa a ler. Tá vendo? E aí segue pro segundo compasso da música. No segundo compasso, tem aqui a célula que eu acabei de falar. Essa célula aqui, né? Da semínima com a colcheia. Onde a gente espera 1, 2, toca no 3. E aí veio ela de novo. 1, 2, toca no 3. O tempo todo. Na primeira pauta dessa música, tá o tempo todo essa célula. Não no primeiro compasso. Não no segundo. No terceiro compasso, aliás. Eu esqueci. Eu pulei o segundo compasso. Olha bem. O segundo compasso é uma mínima pontuada. E eu também não falei de uma mínima. Sabe por que essa mínima tá aí? Hum, tia. Essa aula tá muita matemática. Ah, tia. Tia, eu quero tocar. Eu não quero fazer matemática. Tia. Pois é. Pois é. Mas calma. Tem que pensar em matemática. Você tem que pensar em matemática. No começo tem que pensar em matemática. Porque aí você internaliza tudo isso. E depois você para de pensar e o seu mundo te obedece. Então, pensa na matemática com a tia. Não desanima. Não desanima. O que que essa mínima tá fazendo aí no segundo compasso? Por que que ela tá assim? Uma mínima pontuada? Hum, hum, hum. Essa não tá escondendo muita coisa. O fato é que uma mínima pontuada, ela é igual a duas semínimas pontuadas. Sim. Uma mínima não é igual a duas semínimas? Quando ela tá com um ponto, o ponto também vai para as outras. É equivalente nas outras. Essa mínima aí, ela tá somando os dois tempos dessa música. Então, quando chegar nela, a gente vai esperar. Um, dois, três. Um, dois, três. Você tá percebendo que eu tô querendo te induzir que pra ler uma música em compasso seis por oito, nove por oito ou doze por oito. Você tem que ficar pensando nesses tempinhos aqui que eu chamo de contagem. Tá entendendo? Se você já pescou isso, parabéns! É isso mesmo! Você tem que escrever. Eu, se fosse você, escreveria aí debaixo da notinha. Um, dois, três. Um, dois, três. Por quê? Pra você lembrar ali depois, você escreve debaixo da sua partitura. Um, dois, três. Um, dois, três. Dentro desse compasso. Pra você lembrar quantos tempos valem. Chega no próximo compasso aí, tá escrito assim, né? Uma semínima com uma colcheia. Eu escreveria. Um, dois. E na terceira, o três. Você tem que pensar que cada uma dessas células vem daquela divisão das três colcheias. E tem três colcheias o tempo todo. Duas estão escondidas aqui e a terceira tá aqui. Escreve. A sua leitura vai ficar muito fácil. Vamos tocar? Olha só. Vou tocar a primeira pauta aqui pra vocês. Vou começar aí. Vou contar e vou entrar no tempo três. Lá do finalzinho. E? Você viu que do compasso dois pro três. E também, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco pro seis. Do dois pro três e do cinco pro seis tem uma ligadura. Tá vendo? Quando tem a ligadura, eu não posso tocar a segunda nota. Mas o fato de eu não poder tocar não quer dizer que eu não vou contar o tempo dela. Eu fico segurando o tempo que ela valeria ali, né? Cada uma dessas, tanto a nota Fá do terceiro compasso, quanto a nota lá do sexto compasso, elas são, é uma semínima. Então, elas esconderiam duas colcheias dentro delas. Eu tenho que contar, eu tenho que esperar um, dois. Ó. Três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois. Três, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Tá vendo? Com o tempo, você tem que ensinar a sua mente, o seu corpo, a regularizar essa contagem. Porque é bem comum no começo, os alunos fazerem um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E não consegue ficar regular, firme. Tem que ficar. Um, dois, três. Um, dois, três. Você tem que educar o seu corpo pra conseguir emitir esse som aqui. Você tem que falar com você, em voz alta. Um, dois, três, 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 um, dois, três. Tá vendo? Bem fácil, né? Dá uma olhada nessa partitura, ó. Olha aí a segunda pauta. Não tem nada de diferente, assim, nas células. São todas que a gente já viu. Olha a terceira pauta. As células também são todas que a gente já viu, ó. Terceira pauta. Tá vendo? Tem células com pausa, mas são todas as que a gente já viu, com pausa. Tem uma novidade lá na quarta pauta. Na quarta pauta, o compasso número 3. Tem uma escrita também. Olha o que tá escrito. Escreveram de um jeito que faz a gente não conseguir enxergar as três colcheias. Esse tipo de escrita é mais uma escrita que faz a gente errar. Na hora que a gente vai ler o compasso composto desse jeito, aí você erra. Erra. Por quê? Porque tá uma escrita que esconde as três colcheias. Olha como é que tá. Tem duas colcheias e duas semínimas. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A gente não consegue ver os dois grupinhos de três notas. Não dá pra ver. Por que escreveram isso, tia da ENE? Pois é, porque querem complicar a nossa vida na leitura, né? Olha o que isso significa. Essa semínima aqui, ela é equivalente a duas colcheias, não é? Uma semínima é igual a duas colcheias. Então, eu vou escrever que tem duas colcheias aqui dentro. Escondidinhas, mas tem. E essa aqui também tem duas colcheias aqui dentro. Tá vendo? Escondidinhas. Só que, provavelmente, não pode trocar essa aqui. Por isso que eles colocaram uma semínima. Porque não pode trocar a segunda. Essas duas aqui, já que eu não posso tocar a segunda, estão somando em uma só. E a mesma coisa aqui. Não posso tocar a segunda, somando em uma só. É muito costume, às vezes, eles fazem isso, assim. Quem tá escrevendo a batitura, já que eu não vou tocar a segunda nota, então eu só escrevo uma. Eu somo o valor dessas duas. Só que eles esquecem que esse tipo de escrita complica a nossa leitura, entendeu? O que seria o ideal fazer? Separa essa aqui. Daqui. Junta ela aqui. Pra ficar o grupinho de três aqui. Tá vendo? E aí, pega essa e coloca aqui. Junta aqui. E você poderia, até aqui, nesse caso, tirar essa mesmo. Tira essa e deixa ela em forma de semínima. Deixa a colcheia aqui sozinha. Por quê, Daini? Porque você consegue enxergar a primeira célula, com três notinhas certas. E a segunda com duas. Como a gente já viu. Onde a segunda, tem que esperar o tempo dois e o tempo três. O problema foi que emendar essas duas, a gente perde aonde tá a primeira célula e aonde tá a segunda. Resumindo. Como que eu conto isso, Tia Daini? Hora que eu vou tocar. Como que eu faço isso? Você faz assim, ó. Da seguinte maneira. Olha. Assim. Bem fácil. Você parte do princípio, que aqui é o tempo um. Aqui é o dois. E aqui é o três. Não o tempo. A subdivisão, tá? A subdivisão. Um, dois, três. Mas aqui tem mais uma escondida. Então, aqui tem mais a próxima, que é o outro um. Tá vendo? Não é trinta e um, tá? É o outro um. Um. Aqui tá o dois. E mais uma escondida. Três. Então, aqui estão os dois tempos, ó. Deixa eu apagar essa aqui daqui. Aqui tem o primeiro tempo. E aqui tem o segundo tempo da música. Tempo mesmo. O primeiro e o segundo tempo. Só que aqui estão as subdivisões de cada um dele. Você vai tocar no um, no dois, no três. Vai apontar o um. Não vai tocar ninguém. Vai tocar no dois de novo. E não vai tocar no três. Tá vendo? Ó, vou repetir. No um, no dois, no três. Não toca no um. E aí, você toca no dois. E não toca mais no três. Vamos ver como é que fica isso? Ó, vou mostrar aqui, ó. Vou tocar exatamente como tá escrito aí. Lá, mi, mi, mi. Ficando no um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Se isso ficar mais rápido, ficar um, dois, três. Um, dois, três. Tá vendo? Um, dois, três. Um, dois, três. Se você educa o seu corpo pra contar e fazer a sua mão seguir essa contagem, você não erra. Não erra. Em nenhum instrumento que você colocar. Um, dois, três. Um, dois, três. Lógico que essa primeira nota aí desse compasso, nota lá, ela tá ligada. Então, na verdade, você não vai tocar ela. Ela vai vir ligada, né? Ela vai vir do compasso anterior, ó. O compasso anterior é um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Entendeu? Legal, né? Então, essas são as células principais dessa leitura aqui, ó. Eu vou tocar agora ela todinha pra você ouvir. E aí, que vai ficar fácil de perceber o um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E isso vai fundamentar toda a nossa execução. Preparado? Do começo comigo? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, 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 um 3, 1, 2, 3, 2 3, 2, 3, 1 3, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, viu? Agora eu não vou mais contar. Agora você vai fazer exercício de contando enquanto eu toco. Tá bom? Você vai manter essa contagem e ver se você consegue. Se você conseguir não perder essa contagem e ir contando o tempo todo enquanto eu toco, você tá no caminho certo e vai conseguir ler em compasso composto em tranquilidade. Ó. Um, zoom. Um, zoom. Se você conseguir não perder essa contagem e ir contando o tempo todo enquanto eu toco. Se você conseguir não perder essa contagem e ir contando o tempo todo enquanto eu toco. Se você conseguir não perder essa contagem e ir contando o tempo todo enquanto eu toco. Se você conseguir não perder essa contagem e ir contando o tempo todo enquanto eu toco. Se você conseguir não perder essa contagem e ir contando o tempo todo enquanto eu toco. Se você conseguir não perder essa contagem e ir contando o tempo todo enquanto eu toco. Se você conseguir não perder essa contagem e ir contando o tempo todo enquanto eu toco. Se você conseguir não perder essa contagem e ir contando o tempo todo enquanto eu toco. Sem segredo, sem segredo, sem segredo, sem segredo, tia.